Música Vem ali família, meu soco carregando com a rola na costa Oitado, de vez ajudar o bichinho ele tá zoando ele Ajuda o homo Vai cair com um balde de terra e tudo Nem as terras tá escapando Vou começar a cobrar a terra Não tá pegando meu quintal não, mas faz parte aí Onde ele pega chuchu é ali família Chuchu até umas horas Tá fazendo o que, irmão? Tá vendendo terra agora Olha Sextou, né pai? Sextou, né? Sextou Ai, o véio tá animado Cinquenta e quatro anos nas costas nem parece, né? Nesse pico todo Eu tô quase trinta Já tô Quero me aposentar Olha 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 Ele é o pau nas costas, ó Você vai dar cheiro de graça aqui Pode dar para cheiro de graça Esse aqui Tá aprovado É, tá Dá uma meia gambiarra aí É, arranca lá que você falou, vai para arranjar Arranca não, mãe Olha O veneiro que sabe mexer com chuchu, ó Se o pai não vim aqui para mexer no chuchu, ele não sabe nem para onde vai Essa Ela tá perguntando para onde vai esse monte de gaia aqui, ó Ela tá perguntando para onde vai esse monte de gaia aqui, ó Olha 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 o que ele tá querendo que o pai amarra Ele quer te amarrar aí, pai Olha Olha Quem tem as manhas não entra não, viu Na estrutura do profissional Ele gosta de pau grosso, né? Se você não quer é grossa, quer assim Ai, meu Deus Olha Olha Aqui ele vai fazer uma gambiarra para Colocar as raminhas para subir nessa vara que ele tá com ela na mão Por isso que ela tá cheia de chifrinha ali, tá vendo? Ô, mano Você viu que aqui você faz bananeirinha? Hum Essa bananeirinha que vai comer que é bonitinha? Uhum Tem um dia nós tem banana, não sabe quando nós tem Esquiabinha, as formigas tá comendo Esquiabinha, as formigas tá comendo Aqui é o seu Silvio Dá um salve, pai Tá comendo rá Por favor, família Esse é um menino arretado É um menino arretado Meu pai é zica Vai pra isso e pegou o pau Ai, vai pra isso e pegou o pau Vai pra isso e pegou o pau Deixa eu pegar aqui e bota você pra essa parte Um trepo no pau Ai, Jesus Calma na cintura só pra fazer a gambia ali, ó Ensina ele aí, pai Tô comendo quebrado Tô querendo quebrar aqui Aí, já vai assim mesmo? Segura Tô com a cara, eu tô muito com o vidro Tô com a cara comprida Tô com a cara comprida Boa barraca Tem mais um jeito na hora mesmo Negrinho Não tem jeito pra morre, né pai? Na morre tu já beijou Olha aí, né? Aprenda ai viu, quem quiser fazer uma roçada, só pedir a indicação para o profissional Aprenda ai Silvio Acho que ele já achou ai O velho desenrolado moço, enquanto tu ta com a farinha já ta com a farinha pronta Ele pegou daqui pra ali, ó Mais gruça Tá me atrapalhando a filmação, hein, moço Oxi, olha lá, ó Aqui um dia tem chuchu, eu mostro pra vocês aí, ó Meu pai é zico ali, ó Aí já vai se trepando, né? Se trepando Amarrando ali pra ele subir na... Enramar nessa galha Eu vou pegar esse bloco aqui e fazer o quadro aqui Encher de terra Aí eu vou cortar o sofá Caralho aqui mesmo Acabou encher o quadrado de terra Aí eu vou banhar aqui, ó A terra é mais adubada É vermelho, branco vermelho aí É bom pra fazer muda Assim, em vazio, entrei pra... Hoje friou, viu? Não deu frio? Ontem eu banhei na água fria Eu sei que o senhor não tem medo de água fria Já o Ailton não Ele tomou banho, bateu um vento e já se agasalha já Aí ele fala pra mim assim Você não vai pôr um casaco não? Você não falou que eu tô com frio ou nada? Eu não vou fazer calorinha aí Mas não foi, não Foi, acabou, passei a vida Aí a vida nem respondeu A vida passou longe Já, é que agora não dá pra ver, não Você durante o dia pra mostrar o presente chuchu do vizinho Mas vai aí, com as mãos no bolso Ajuda o homem a enramar o negócio Já tá ajeitado, já Demorou demais, né, pai? Aqui a abinha aí, ó Dois cascas de bala Olha É o ui, gato que é de bala É o vejozão aí, ó O mato do vizinho tá ali vendo, ó Ainda vou te sentar a mão na cara Pé de banana Pé de banana tá bonito Até o próximo vídeo Tu gosta de café da cafeiteira ou no quadro eu tu acha mais forte? Tu gosta de café da cafeiteira ou no quadro eu tu acha mais forte? Café da cafeiteira ou no quadro eu tu acha mais forte? Café que eu tava cheio de conversa aqui Café que eu tava cheio de conversa aqui Café depois deu meu filho Vamos buscar o pé ai ó Só dá uma risada Eu não posso ficar no meio da sucesso É isso ai família tchau tchau Canal nordestino sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos para maratonar De tudo um pouco Nordestino sonhador A vida do nordestino Em São Paulo mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino sonhador Música